Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E sejam bem-vindos ao episódio número 23 da nossa série de Meu Amável Mundo E eu tô aqui na companhia do meu amigo senhor Pupi Fala aí senhor Pupi, tudo bem, tudo bem com você? Fala aí, fala oi pra pessoal Ah é, é, você sempre fala oi dançando né cara Eu me esqueci disso, eu me esqueci Mas tudo bem, você tá tudo, você tá, você tá bem Pupi? Dormiu bem essa noite A senhora Tuca dormiu bem Tá todo mundo tranquilo, a Tuca não dormiu bem? Não? Por que não? Ih, caramba, mas tudo bem Bom pessoal, por que que a gente Ahn, deu oi pra vocês aqui em cima? Porque Se a gente viesse aqui de baixo Não daria muito certo Porque a gente construiu alguma coisa ali atrás Que vocês já vão ver O que que é Pupi, desce aqui comigo Desce aqui comigo Pupi, hoje às 7 horas da noite Temos live stream né Yeah, temos live stream Vamos, tivemos vídeo ao meio dia aí Então vai lá assistir E às 4 horas da tarde Vamos ter outro vídeo falando sobre submersos Então quero vocês aqui às 3h59 Não é verdade Pupi? Às 3h59 Né? Né? Ok E aí às 6 da tarde Temos Rezenoé Beleza galera? Ok Ahn, no último episódio Nós fizemos Eu acho que foi A casa do Pupi Certo? Nós fizemos aqui A casinha dele Tá muito legal Tá muito interessante né Porque É o rosto dele Olha aqui Só que a gente ainda não decorou Pupi A gente falou Pro pessoal que a gente ia decorar E você vai Você já vai pro trampolim? Já Você já vai pro último trampolim? Meu Deus do céu Vai lá Pupi Ele vai saltar Ele vai saltar Pessoal Ele saltou Não, ele não saltou ainda Ele vai saltar Pupi está se preparando Chato Não tem coragem né Saltou Do segundo trampolim É, mas você Você não tem coragem E aí senhora Tuca Você tá meio cabisbaixa hoje O que que tá acontecendo com você? Tá meio triste né Caramba Não sei o que tá acontecendo com ela Mas tudo bem Bom Pupi A gente precisa colocar aqui A sua cama cara A gente precisa colocar aqui Sua cama E a cama da Tuca Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora Eu tenho madeira aqui E tenho uma lã Então eu vou pegar mais lãs ali Nas nossas ovelhas Beleza? Vamos lá E aí a gente já faz Duas camas Vamos precisar fazer Seis lãs Se não me engano Deixa eu pegar aqui Deixa eu entrar Oi Oi senhoras ovelhas Então Eu preciso Da lã de vocês Nossa Caraca Uma já deu Trezentas lãs Caraca Mas beleza Deixa eu pegar só aqui Mais uma E Ok Consegui Dá licença senhora ovelha Eu preciso sair Ok Pupi Fica aí então Enquanto eu faço A cama de vocês Seu folgado Churista Faz tempo que eu não falo com você Caraca Eu te trouxe lá do passado Pra cá Pra não falar com você Desculpa Tá bom? Tudo bem? Ok Agora sim Você deve estar feliz Vamos pessoal Vamos fazer aqui A cama do Pupi E também A cama Da nossa querida Tuca A gente vai fazer Dois aqui Aí a gente faz Um aqui Beleza E mais Uma cama Ok Vou lá Olha caraca Nossa Beleza Vou lá Colocar a cama Eu preciso também Colocar uma crafting table Pra vocês Não sei né Algo assim Deixa eu abrir aqui Boa Onde você quer Sua cama Pupi? Ah tem que ser aqui Com certeza Aqui E aqui Boa Ficou legal Agora aqui Eu vou colocar Uma crafting table Pra você Ae Uma crafting table E eu também poderia Fazer uma fornalha Vamos fazer uma fornalha Pra você Boa Ó Pupi Agora eu vou falar bem a verdade Toma cuidado Pra não pegar fogo Nessa casa Tudo bem? Ae A Tuca eu acho que gostou Aqui do lugar Vamos Pupi Agora vamos mostrar Pro pessoal O que a gente vai fazer Neste episódio Bom galera Esse negócio Que a gente construiu Aqui Parece tudo Né Parece Vocês podem falar Que parece Ah Não sei Parece dois túmulos Parece Parece um lugar Pra reunião Parece um lugar Pra gente fazer cocô Sei lá Parece tudo Mas não Aqui vai ser Uma montanha Russa Ae Sim galera Nós conseguimos Material pra fazer Uma montanha russa Porque A nossa vida Tava chata Né Pupi A nossa vida Tava em meio parada A gente só tava Indo pro passado Aí a gente voltava Pro futuro Aí a gente ia pro Nether Não Nós precisamos De uma montanha russa Não é verdade Então é isso que a gente vai fazer Pessoal Aqui vai ser a saída Da montanha russa Tá E Creio que a chegada Não sei Ou a gente pode fazer Dois trilhos Não sei A gente pode fazer Muitas coisas Beleza Mas Vamos lá A gente vai precisar Daqueles trilhos lá Deixa eu mostrar pra vocês Quais são os trilhos Esse Powered Rail Que a gente vai precisar Fazer com ouro E Esse Rail normal Rail normal A gente faz com ferro Se eu não me engano É Faz com ferro Ou o Activator Rail Que a gente não vai usar Né Mas a gente vai usar O Rail que precisa de ferro Pra fazer 16 Então tipo A gente já vai ter Muita coisa Porque O que você tá fazendo O que você tá fazendo Ou Ou Bom A gente vai A gente vai ter Muito minério Porque eu e o Poopy A gente ficou minerando aqui Por volta de uma hora e meia Duas horas Então a gente já tem Muito minério Mas Antes disso Eu vou mostrar Quem está no cantinho Dos amiguinhos Do Poopy Porque no último episódio Eu não mostrei Então Dá licença Poopy Dá licença Que essa hora É uma hora Muito Sagrada Bom O nome do amiguinho Do Poopy De hoje É Uma Minera Menina Sim galera É a Raissa Sim a Raissa Underline Raposa Underline ADR O ADR Eu vou colocar aqui embaixo Ela fez O namoro O namoro Entre Tuca E Poopy Ae Ficou bem legal Vou mostrar pra vocês aqui Em 3 2 1 E BADONT Olha só Que legal que ficou Ela fez O Poopy E a Tuca Se beijando Naquele amor Nossa Que coisa linda Mas Muito obrigado Raissa Por dedicar Um pouquinho Do seu tempo Ao canal Ok Agora vamos mostrar Aqui pro pessoal Poopy Os minérios Que a gente coletou A gente coletou Principalmente As coisas Que a gente vai usar Pra montanha russa Porque era Esse o nosso Principal Objetivo Temos aqui Nossa Muita coisa Mais de 200 Ferros Mais de 200 Carvões Mais de 200 Não 200 não É não Temos sim Mais de 200 Ouros E 14 diamantes Diamante é muito difícil De achar A gente passou Muito tempo Lá embaixo E não achou Muito diamante Mas tudo bem Vamos então Fazer aqui O Parade Rail Pra gente fazer O Parade Rail A gente vai precisar De ouro Deixa eu guardar Essas coisas Vou colocar Aqui nesse baú Que não tem nada Vou guardar Todas essas coisas Que eu tô no meu inventário Aqui vai ser tipo O lixo Tá ligado Meio que o limbo Do nosso Da nossa Da nossa série Então deixa eu guardar Tudo E agora sim Eu vou pegar O ouro Vou pegar A redstone E vou pegar A madeira Que a gente tem Aqui em algum lugar Onde tem madeira Onde tem madeira Caraca Ah aqui Eu guardei A minha madeira Ok O que você tá querendo Poopy O que você tá querendo Poopy Nada Ah tá bom Bom Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver O que mais Que eu vou precisar Acho que é só isso Então Vamos lá Vamos começar a fazer Na verdade não Na verdade já vou pegar Mais os ferros Porque eu vou fazer Os outros trilhos também Então Vamos fazer aqui Os nossos trilhos Que a gente vai usar A Parade Rail A gente faz aqui Aqui Coloca o stick E coloca a redstone Beleza Eu vou fazer mais alguns Beleza Ae Quatro daqui E mais aqui Beleza Deu pra fazer Vinte e quatro Vinte e quatro Eu acho que já é Um número bom já Tá Qualquer coisa eu faço mais Tenho muito ouro Agora vamos fazer O trilho normal O trilho normal Eu vou usar os sticks E vou usar também Nossa senhora Vai ter que usar Muita coisa Aí Isso daqui E aqui Beleza Deu pra fazer Nossa Deu pra fazer Muito trilho Cara Nossa Mais de duzentos trilhos Beleza Então eu já vou aproveitar E apelar também Nesse Parade Rail Vamos colocar aqui Redstone Vamos fazer assim E assim E aí a gente coloca Aqui os sticks E beleza Fizemos aí Vários Parade Rail Agora chegou a hora Da gente ir lá Pro nosso Pra nossa Montanha Russa Porém Eu também vou precisar De dispenser Pessoal Vou precisar De dispenser Pra fazer dispenser A gente vai precisar De Ai caraca Velho A gente vai precisar De arco Eu não sei Se eu tenho arco Aqui Deixa eu ver Baú de construção Do Pupi Não abra Tá Desculpa Pupi Eu ia abrir Mas eu não vou abrir Deixa eu ver Se a gente tem teia Equipamento Extras Aqui Nós temos teia Aqui pessoal Então beleza A gente já vai fazer Dois dispensers Por que? Esses dois dispensers Vai servir pra gente Colocar o minecart Tudo bem? Então vamos fazer aqui Beleza A gente coloca o stick Um Dois Três Um Dois Três Aí a gente coloca aqui Um Dois Três Um Dois Três Fizemos dois arcos Agora a gente vem aqui Acho que eu vou fazer Assim já Ô droga É Vou colocar o arco Aqui A redstone Ah Eu não tenho pedra Droga Você tem pedra aí Pupi Me dá Me dá Cobblestone Obrigado Me dá Cobblestone Eu vou precisar De mais Então já pega mais Aí pra gente Beleza Vamos colocar o arco A redstone E a cobblestone Aí Fiz um dispenser Ah tem mais aqui Valeu Aí outro aqui E outro aqui Beleza E fizemos dois dispensers Pupi E já fez os minecarts Boa cara Excelente Ah Será que a gente vai precisar fazer mais minecarts Não sei Minecarts é meio É meio tenso de se fazer né A gente vai precisar de ferro Bom De qualquer forma Eu vou fazer Alguns minecarts Beleza Vamos fazer Quatro minecarts E aí já era Beleza Agora vamos dormir Pupi Vai pro seu quarto Vai pro sua casa na verdade Dormir E E eu vou dormir aqui tá Não não Você vai sim Vai sim A gente fez a sua casa Pra você ir pra lá Então Pupi A gente fez uma casa Pra você dormir com a Tuca Então Vai lá com ela Ela tá te esperando Cara Você vai ser a mulher Da relação Você tem que ser o homem Vai lá Pupi Sério Tá bom Então tá Dorme aí Só essa noite Tá Na próxima noite Você já vai ter que ir Pra sua casa Não 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 Tira 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 Pupi Coloca aqui no canto Aqui ó Coloca aqui Aqui eu até deixo Aqui eu até deixo Porque é a última noite Que você vai dormir aqui Então pode dormir aqui É uma noite especial Vai Vai aqui Coloca aqui Deixa eu colocar aqui Vem Dorme Aí Vai Boa noite Pupi Até Eita caraca Você dorme na minha cama Pupi Ai caramba Tá bom Vai Dorme na minha Porque é a última noite Então tá Boa noite Boa noite Pupi Até amanhã Ah não Ah não Pupi Dorme Uma vez Na vida Certo Boa noite Ai ai Boa noite Pupi Até amanhã Bom dia Agora sim Pupi Vamos fazer A nossa Montanha Russa Nossa senhora Vai ser lindo Isso daqui Vai ser lindo Isso daqui Cara Não vejo nem a hora Disso Estar pronto Bom Vamos fazer como Vamos colocar Um dispenser Aqui Já que a gente tem dois Vamos colocar um dispenser Aqui Um dispenser Aqui Vamos colocar Minecart Aqui dentro Colocar três Aqui E três Aqui Beleza E agora Vamos colocar O pirate rail Certo Vamos colocar o pirate rail Aqui no começo Aqui Aqui E aqui Beleza Beleza Agora Pessoal Nossa senhora Agora vai começar A montanha Russa Estamos quase lá Pupi Quase lá Caraca Velho Eu não imaginava Que iria ficar Tão grande Assim Vamos lá Vem 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 Pessoal A gente ficou Muito tempo Fazendo isso Vocês vão ver Por que Porque ta bem Grande mesmo Então vamos lá Vamos explicar Como que funciona São dois trilhos Porque tem eu E o Pupi E tem um negócio Tem um A gente Eu 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 quis fazer Na verdade Eu não quis fazer igual Mas a ideia De dois trilhos Ela vem De uma montanha Russa Lá De um Parque Da Disney Que Não é da Disney Na verdade É da Universal E chama Batalha de Dragões E lá É duas Montanhas Russas Tipo Dois trilhos Um trilhando O outro Assim Um cruzando O outro É muito legal Procura aí No Google Batalha de Dragões Parque Universal E comenta aí Se você Se você achou Beleza Bom Vamos lá Esse daqui Não é um Batalha de Dragões Né Pupi Mas é É mais ou menos Né Pupi Vamos lá Deixa eu Clicar aqui Droga Deixa eu Tem Tem minecart No seu Tem Beleza Então vamos lá Três Dois Um E vai Aê Caraca Que da hora Velho Que da hora Que da hora Nossa senhora Nossa senhora Vai Pupi Vamos Pupi Lado a lado Nossa Olha essa subida Galera Olha essa subida Cara Meu Deus do céu Olha isso A gente vai passar Pela Mob Trap Né Olha aí Olha essa subidona Se a gente Nossa Se eu subo Numa montanha Russa Desse tamanho Eu acho Que eu fico Maluco Olha agora A Mob Trap Ali Ó Não tem nada Não dá pra ver nada Tá tudo escuro E meu Deus Acabou o trilho Não Ah é Conseguimos cair Aê Aí a gente vem Dá a volta Oi ovelhas Tudo bem Aí a gente vem Sobe aqui Passa na frente da casa Do Garnizé E do Minizé E aí A gente vem Devagarzinho 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 E chegamos Olha que da hora Gostou Pupi Gostou do Do Da montanha russa Ficou legal pra caramba Né velha Ficou muito legal Agora deixa eu colocar Aqui novamente Aê E E é isso Caramba velho Ficou bem grande mesmo Olha só Agora nosso 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 mundo Tá ficando legal Pra caramba Não é verdade Pupi Temos já Aqui O nosso Nossas ovelhas Temos a nossa Máquina do tempo Temos aqui A churiça Que morreu Mas na verdade Tá ali Aí a gente tem aqui A nossa estação A fonte A nossa sala De baús A nossa casa Na árvore Faz tempo que a gente Não vai lá Na nossa casa Na árvore Aí temos a nossa Plantação ali Aqui o nosso Cantinho dos amiguinhos Do Pupi E aqui O lugar que a gente Sempre vem A noite Legal E ali sim Vai ser O nosso foguetão Pessoal Da hora Aqui a casa do Pupi A piscina E o farol Sensacional É claro que eu não posso Me esquecer Do porto Né Nossa senhora Nosso porto Faz tempo que a gente Não vai lá Faz bastante tempo Que a gente não vai Vamos dar uma olhada Como que tá Ó A gente cercou aqui Tudo pessoal Pra não ter mais Problema de mob entrar E tal E olha só Que legal Que tá Nosso porto Tem um barquinho Perdido ali Cara Meu Deus Do céu Você vai lá Pupi Meu Deus Você é louco Você é louco Tomara que esse barco Quebre com você aí Tô brincando Caraca Olha só Nossa senhora Quebrou Viu Falei Falei né Mas tudo bem Pupi Vem aqui Pra gente encerrar O vídeo Pupi Vem pra cá Vem pra cá E pessoal Eu acho que eu vou encerrar O vídeo aqui no porto Aqui no porto Ali naquele barquinho E o Pupi Vai ficar do meu lado No Do barquinho também Aqui Aí Legal Legal Então pessoal Nossa Tô com o pescoço Cansado aqui Mas pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Nós fizemos uma montanha russa Épica mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o like Avalia É muito importante Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me siga lá no twitter Resende Underline Vou deixar na tela E na descrição E nos vemos na live stream Hoje Beleza Então é isso galera Valeu Falou E Tchau